Se alguém me perguntasse assim, qual é a imagem mais antiga que eu tenho de Paris, a lembrança mais marcante é esse relógio aqui, da Gare de Lyon. Foi aqui que eu cheguei, eu desci daquela moto e eu vi Paris sorrindo pra mim através desse relógio. Eu nem sabia que existia esse monumento, né, que aqui é uma estação de trem. E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquilo ali, eu tava dizendo assim, meu derrotou em Paris, sabe? Eu só passei uma noite aqui nessa área, mas foi a mais marcante porque foi a primeira imagem, a primeira imagem é a que fica. Aí o hotel que eu fiquei era logo ali do lado. Bom dia, menino que assiste meu canal. Mulher, eu já tô aqui no meio da rua, no meio da confusão, porque eu quero mostrar pra vocês os pontos de Paris que eu cheguei, sabe assim? Meio que voltando no passado, seis anos que eu não fazia diretamente esse trajeto em si. E aí eu quis reviver os lugares que eu cheguei em Paris, a primeira casa que eu morei, os primeiros lugares que eu passei, o primeiro lugar que eu trabalhei. E aí esse vídeo é um vídeo, assim, interessante pra quem viu a primeira parte, né, que é eu contando sobre a minha história. Quem viu a primeira parte, se não viu, eu vou deixar aqui, se tiver interesse. Se não, mulher, o vídeo é eu mostrando mesmo esses cantos. É a minha trajetória em Paris, os lugares que eu passei. Inclusive aqui, a Gara de Leão, como eu mostrei no comecinho do vídeo, eu chegando por aqui. Ô, mulher! Esse era o túnel que a moto chegou. Eu não sei como foi que a moto fez pra entrar aqui e eu ver depois o relógio, mas eu lembro que ela pegou esse túnel aqui quando ela tava saindo do aeroporto. E foi aqui, exatamente nesse lugar, que eu comecei a chorar em cima da moto, que eu olhei assim pros arredores e vi que eu não ia mais deixar parei, sabe? Eu gosto desse pedaço aqui, me traz uma lembrança muito boa, ao contrário de Jantir, sabe? Eu ando por aqui, não tem uma só vez sequer que eu não passo por aqui e eu não lembro de tudo que aconteceu. E eu lembro como se fosse ontem. Aqui, ó, onde tem esse hotel Parisienais. Foi o meu primeiro hotel em Paris. Ele bota quatro estrelas, mas olha só, se eu tiver ficado essas quatro estrelas de 2014 pra cá, porque na época que eu vim era uma estrela e meia, mas era aqui. Era aqui? Será se era, mulher? Era não. Não podia ser aqui. Aqui tá muito chique pra ser o hotel. Mulher, porra, o hotel não era aquele mesmo. Vale, mulher, porra, o bicho amadureceu, viu? Igual eu, melhorou de vida. Menina, porque quando eu vim era um hotel fuleiragem. Vale, que curra chique. Menina, na época que eu tivesse vindo no hotel fosse daquele jeito, o hotel era grande. Menina, porra, eu tô agora na cidade universitária, que aqui é até o prédio dos Estados Unidos, que a cidade universitária, cada prédio do complexo é com arquitetura, ou é inspirado na arquitetura do país, dos universitários, né? Tem dos Estados Unidos, tem do Marrocos, tem do Líbano, tem do Djabaquá, tem de todos os países. Só que aí eu vou vir ainda outro dia aqui e filmo a cidade universitária pra você, que ela não tem nada a ver com o tema de hoje, mas ela tá aqui no meio do nosso caminho, porque era um lugar que eu via muito. Porque eu descia da estação, que eu tô mostrando aí pra vocês, eu descia dessa estação, aí ou eu passava por dentro da cidade universitária, ou eu descia pela avenida. Por quê? Tinha uma estação, aqui é a última avenida antes de Jantui, né? Mesmo elas sendo coladas em Jantui, fica logo aqui atrás. Só que se eu descesse na estação de Jantui, o meu bilhete do metrô saía mais caro. E aí como eu não tinha dinheiro, eu descia aqui, na cidade universitária, e caminhava cerca de um quilômetro e meio, dois quilômetros, pra poder chegar em casa todo dia. Fosse fazer o que eu fosse fazer, eu tinha que fazer essa caminhada. Aí ou eu cortava por dentro da cidade universitária, ou eu vinha aqui por fora. Que isso eu tô resumindo, porque quem viu o vídeo da minha história, que eu aconselho você, inclusive, a ver o vídeo da minha história, se você não viu, vai entender o que eu tô falando. Quando eu cheguei pra morar lá, que eu passei os cinco meses lá, aí foi o meu primeiro lugar em Paris. Foi o meu, realmente, a primeira impressão que eu tive da França, de imagem, de cultura, do que fosse, foi lá. É engraçado, porque eu fico vendo esses prédios bonitos, ó, esses prédios pomposos. Meu sonho era morar nesse prédio aqui, que é o da Alemanha. Aí, mulher, toda vida eu passava por aqui, eu ficava olhando esses prédios, me dava uma vontade, disse, meu Deus, eu queria morar tanto aqui, hoje eu nem ter mais vontade. Eu gosto lá de casa. Mas antes, que eu não tinha muita referência, e a casa que eu tinha não era muito boa, eu queria morar nessas casas aqui. Essa área aqui, esse bairro de Paris, não é um bairro ruim, não, sabe? É um bairro tranquilo pra se morar, nem é caro, nem é barato. É um bairro bom, e é colado em Paris, mesmo sendo já fora de Paris, e a mesma coisa de estar dentro de Paris, porque era literalmente uma rua que dividia a gente de Paris ou não, então era como se tivesse. Só que foi tão complicado que eu passei, sabe, nesse período, que pra aquele momento não foi bom, poderia ter sido o bairro que fosse. E foi esse. E aí pra mim não foi bom, então eu passo aqui e me dá uma coisa estranha, sabe? Uma sensação de não pertencimento mais, eu não me sinto mais, eu nunca me senti pertencente. Mas aí quando eu lembro as coisas que eu passei, eu digo, não, mulher. Ó, aqui tem um estádio de Charleti, né? Aí eu pegava o tramway, ó, que é aquele trem ali, ele me ligava pra todo, me ligava pro trabalho, pra faculdade, pra tudo. Descia, aí eu tinha que cruzar esse estádio aqui, ó, caminhar isso aqui tudo a pé, ó. Lá detrás do estádio vai ter a autoestrada, né? Que é aqui de Paris, da periferia. Eu passava por debaixo do viaduto e depois era que eu chegava em casa. E assim, era uma vida muito paralela, sabe? A realidade que eu tinha criado na minha cabeça de ser estudante em Paris, porque eu morava praticamente do lado da cidade universitária, que são esses prédios belíssimos aqui, ó, tem a cerca, né, como eu tô do lado de dentro. E eu passava, mulher, e eu ficava vendo o pessoal fazendo piquenique, os estudantes com a qualidade de vida, de estudante como deveria ser. E eu passava desnorteada, mulher, com fome, agoniada do meu juiz, tendo que correr pra trabalhar, pra estudar, pra fazer um monte de coisa, pedindo a Deus uma bolsa, a única bolsa que eu tinha era que eu carregava nas costas. Mas era, mulher, foi bom que eu aprendi. Ó, aí quando eu chegava aqui, ó, já beirando a autoestrada, aí eu passava por aqui, atravessava a rua, passava por debaixo desse viaduto, aí, ó, aqui onde eu tô é Paris. Embaixo do viaduto é a fronteira, depois já é Juntií, que é a cidade onde eu, onde eu fiquei, né. Ó, essa padaria aqui vermelha, festival dos pães, era aqui que eu comprava minhas baguetes, mulher, eu chegava com, eu juro a você, eu chegava aqui dentro com cem moeda de um centavo, pra mulher me dar uma bagueta que custava um euro. Ah, Maria, eu vim muito comprar bagueta aqui, as baguetes que eu falo eram tudo aqui. Parece besteira, mas assim, era isso, né. A padaria era aqui, aí eu vinha pra cá, eu pegava muito esse ônibus aqui, o 125. Nem sei mais quando é que ele vai. E tem muita corra mudada, bicho. Esses prédios aí da frente não existiam, quando eu morava aqui há seis anos, 2014. Rapaz, era terreno baldinho, que eu morava ali na esquina, já vou chegar lá. Menino, como ficou bonito. Na época que eu morava aqui, mulher, eram uns terrenos, jogado um lixo, umas coisas, umas pedras. Era a vista que eu tinha do meu quarto, hoje eu ia ter a vista pra esses apartamentos. Era pior, que o povo ia ver eu nu dentro do quarto. Ah, aquele prédio verde ali também não existia. Menino, ficou mudado aqui, olha. Já tem as coisas. Ó, tá vendo essas placas aqui, ó? Tabaco, não sei o quê. Eu morava aí, aí era a casa. Da nossa janela, a gente via essas placas tudo. Minha casa era essa. Vocês estão vendo uns prédios bem bonitinhos, mas a casa ainda hoje existe. Rapaz, era aqui, ó. Esse era o prédio. Ainda é feio do mesmo jeito. Aí eu vim aqui, ó. Ó, Neymar, mulher. Vim aqui e a porta do prédio era essa. Só que essa aqui é nova, essa aqui é bonita. Era uma porta de madeira que nem trinco tinha. E a minha janela do quarto era essa daqui, ó. A casa era isso aqui. Eram essas três janelas, entendeu? Aí aqui onde tem homestel era a minha janela do quarto, com o negócio da loteria. Eu ficava aí, mulher, sonhando da vida. Olhava pela janela, ficava imaginando o mundo. Essa era a casa que eu morava em Paris. Essas três janelinhas. E nessas três janelinhas morávamos, nessa primeira janela morava eu e outro menino. E o quarto era literalmente dessa placa azul pra essa placa amarela. Então a gente tinha a beliche dele aqui e a minha beliche ali, né? Eu morava nós dois. O menino era porco nojento. Eu era tão prendada, mulher, que até essa varandazinha eu varria da casa. Porque eu cuidava do meu quartinho. Aí nesse quarto de cá morava uma portuguesa e a sobrinha da menina e outra menina, que era a Ana. Nesse de cá morava a filha e o marido e a esposa da mulher do Pando de Chana. E aí ficou assim. Agora eu vou descer pra cidadezinha de Jontear. A cidade é linda. O que era feio mesmo era a casa onde eu morava. Você vê assim, parece que é bonita, mas não era não. Tinha rato, não tinha mesa pra gente sentar, não tinha espaço. Mas era um negócio. Eu já contei essa história, não vou contar de novo, não. Mas era tão bonita assim o que eu vivia, porque no meio daquela confusão toda, eu tinha uma certa alegria, sabe? Por exemplo, eu lembro quando começou a ter as primeiras previsões que talvez fosse nevar em Paris. Eu me acordava de madrugada, aí botava a cara assim na janela, aí olhava pra aquele terreno sujo e ficava procurando a neve. E a neve não caía e eu ia dormir do mesmo jeito. Mas era bom. Agora daí você tira, né? Éramos oito na casa. Naquela casa aqui também. Éramos oito e a mulher ainda botava vez ou outra o irmão dela pra dormir na sala. Lá a gente não tem espaço pra nada. Eu não tô julgando aqui se ela tava certa ou se ela tava errada. Mas tô contando como era a realidade naquela época. Aí, mulher, tô aqui na pracinha de Jonti. Eu nem lembrava mais. Mas, ó, era aqui, ó. Aqui é a cidadezinha de Jonti, ó. E foi onde eu dei os meus primeiros passos de Paris, de França. Aqui era o supermercado, ó, que eu vinha fazer minhas compras. Eu comprava aqui. E foi aqui que eu comprei aquele potão de Nutella que durou não sei quanto tempo e eu fiquei comendo até o final da minha vida. Aqui é a prefeitura da cidade de Jonti. Aí, aqui do lado, tinha os bancos, né? Ainda tem. Aí eu vinha muito pra cá porque eu tinha... Eu lembro que todo dia eu vinha olhar se caía dinheiro no meu banco. Porque aqui os bancos não é como no Brasil, que caem em cima da hora, né? Levava um tempo o dinheiro cair. Levava quatro, cinco dias, às vezes. E, às vezes, mulher, eu tinha dez euros pra receber, mas eu dependia daqueles dez euros pra comer porque eu só tinha aqueles dez euros. Aí, todo dia, eu vinha no banco olhar o extrato da conta pra ver se o dinheiro tinha caído, pra ver se eu podia comprar. Alguma coisa pra eu comer, mulher. Eu lembro que uma vez eu fiquei desesperada porque eu esperando o dinheiro cair e eu botei o cartão na máquina e a máquina engoliu o meu cartão. E aí era tipo num final de semana, num feriado, alguma coisa assim. E eu ia ter que ligar pro banco, pro banco poder abrir a máquina e devolver meu cartão. Mulher, eu fiquei doida, pensando como era que eu ia comer. Eu lembro que aqui também, mulher, é uma besteira, mas foi onde eu passei uma das situações mais alegres da minha vida. E é onde eu me toco hoje falando como era complicado naquela época que eu vivia. Porque eu procurando esses dinheiros, nos extratos, das contas e tudo, eu abri minha carteira e fui futucar, procurar nas costuras, nos botões e tudo. E eu lembro que eu achei uma moeda de dois euros. E naquela época, mulher, pra eu achar a moeda de dois euros na minha bolsa era quase impossível, porque eu não tinha dinheiro nem pra comer. Como era que eu ia ter dinheiro pra perder dentro da carteira? Se eu tivesse dinheiro, eu saberia que eu tinha aquele dinheiro, entendeu? E aí eu lembro que quando eu achei a moeda de dois euros dentro da minha bolsa. Mulher, eu fiquei tão feliz, foi uma alegria tão grande, tão grande, porque aquilo ia dar pra comprar duas baquetes. Uma pra comer num dia, uma pra comer no outro. E aí foi. Aí eu nunca esqueci desse episódio, porque hoje às vezes eu gasto dinheiro assim sem nem me dar conta. E naquela época eu precisava de uma moeda de um euro e eu não tinha. Mas a vida é assim. Por isso que a gente tem que ajudar os outros, viu? Agora, a gente tá chegando, eu tô na Porto de Vans, né? Que a gente tá chegando na área onde tinha o trabalho que eu fazia de menagem. Aí você tem irmã, Max, o que é menagem? É raparigato? Eu digo, não, mulher, eu já disse, menagem é limpeza. Aí era aqui que eu trabalhava de menagem. Aí eu vinha, mulher, limpar os escritórios. Era a PEC, eu acho o nome da empresa. Eu nem sei se existe mais, mas o prédio deve existir. Porque eu tô vendo o prédio daqui, não iam derrubar o prédio, né? Então eu digo assim, a empresa. Aí eu tô aqui, mulher, procurando. Faz muito tempo que eu não vim aqui, muito tempo mesmo. Mulher, tá aqui a empresa, essa daqui, ó. A PEC. Até hoje existe, eu vou passar perto. Pelo vidro, acho que dá pra ver os escritórios. Mas, ó, quantos andares tinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Eu fazia metade. Eu fazia metade todas as noites, de segunda a sexta. E, às vezes, eu ainda pegava no sábado. Aí subia, mulher, descia, entrava aqui. Todo mundo me conhecia desse prédio. Hoje eu não conheço mais ninguém. É capaz deles me verem filmando com o meu material e mandar eu sair. Mas eu vou tentar filmar, ó. A empresa deve estar fechada, né? Por causa da pandemia. Os escritórios, mulher, ainda tá do mesmo jeito. Menina, eu vinha tão agoniada, meus juízes. Olha eu aqui no reflexo. E a menina coreana, olha o que eu tô fazendo. Eu tô filmando. Aqui, ó. Ó. Era essa empresa aqui que eu limpava. Ai, eu limpei muito esse salgão, minha gente. Eu não lembrava mais que era assim, ó. Eu tinha uma parte de vidro. Tudo que você imaginar de branco e transparente de vidro, eu limparia. Era só eu, viu? A noite todinha. A porta se abriu, eu disse que não querem mais, não. Porque esse povo aqui tem que ter autorização pra filmar e tudo. Mas é incrível, assim. Muito tempo eu não vim aqui. Muito tempo mesmo. Rapaz. Andei muito aqui agoniada nessas ruas, mulher. Procurando com roupa pra comer. Não procurando na rua. Mas eu sei procurar o local mais barato, a bolacha mais barata, o pão mais barato pra eu comprar. É engraçado que hoje, antigamente, quando eu comecei, depois que eu fui embora, né, desse trecho de Paris, desse pedaço, eu me sentia muito mal. Toda vida que eu vinha pra cá, eu me sentia estranho, me dava angústia, uma sensação ruim. Hoje não me dá mais. Eu acho que é porque as coisas melhoraram, graças a Deus. Hoje eu passo e eu tenho só lembrança, porque eu também não excluo, não, sabe, da minha vida. Eu não excluo as coisas que eu vivi, não, porque eu acho que foram essenciais pro amadurecimento, né? E eu conversando, mulher, e olhando pro lado e pro outro. Porque eu fico com esse material e eu fico com medo por vir e dar a Elza na minha câmera, né? A pessoa passa, puxa e sai correndo, eu nem vejo. E assim, lembrando que as imagens são meramente ilustrativas, porque eu não tenho como entrar na empresa, eu também nem quero. A ideia aqui não é expor ninguém, nem ficar falando o que era bom, o que era ruim. É realmente fazer os passos que eu fazia, sabe, ó. Aqui eu tô caminhando na linha do trem, que é o tramway que ele passa já, pra você ver, que é o bonde, né, que eu pegava todo dia. Minha vida era muito ligada nessa área aqui, que é a área da periferia sul de Paris. Porque daqui pra lá, por parte de lá, são as cidades coladas em Paris. E pro lado de lá, você ia pro centro da cidade. E eu fiquei muito, me liguei muito aqui, porque essa era a referência que eu tinha de Paris. Não deixa de ser não, Paris é isso aqui mesmo. Mas essa era a referência que eu tinha de Paris, como a cidade dos sonhos, entendeu? E era a cidade dos sonhos pra mim naquela época. Ó, o tramway vai passar aqui, ó o bonde, ó. Pegava todo dia. Mas era incrível, assim, como hoje eu passo, e lembrando das coisas que eu vivi quando eu tava aqui, eu fico assim, meu Deus do céu, como foi que eu aguentei. E na época eu não pensava nisso, não. Na época eu era mais tranquila da minha cabeça, sabe? Então tudo era muito bonito. Hoje eu vejo as feiuras do meio da rua. Que eram as mesmas que tinha naquela época. Mas naquela época eu não vinha, não. Porque pra mim tudo era massa. E o menino vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comigo me mexe um pouco. Eu fui com as energias tudo misturadas. Corro de alegria, de tristeza, de saúde e de doença. Ei, mulher. Mas eu achei bom ter revivido isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver comigo. Não foi aqueles vídeos de passeio, aquela coisa toda. Mas pra quem queria dar conta da minha vida, deu um pouquinho hoje. Porque eu mostrei um pouquinho. E lembrando assim, não tenho vergonha de mostrar a história de vocês. Toda história é digna, toda história é válida. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria algumas coisas. Mas no grosso eu fazia tudo de novo. Porque a gente tem que viver, minha gente. A gente tem que encarar a vida. Encarar o desafio da gente de frente pra poder amadurecer. O homem sem máscara aqui atrás. Tchaba do meu ódio. Ei. Mas faz parte, né, mulher? Ô, mulher. Pois vamos que vamos. Ainda tô vivendo. Não morri. Enquanto eu não morrer, minha filha. Toda história é uma história. Todo começo é um começo. Todo pedaço é um pedaço. Vou vivendo e aprendendo. Porque o povo pensa que minha história é só isso, mulher. Rafa, filho, foi coisa. E vou fazer ainda mais.